Bom, estamos continuando aqui o nosso curso de ótica. Bom, hoje vou ensinar a vocês um complemento do que ensinei na última aula. Na última aula eu ensinei que com as leis da refração nós podemos calcular, obter uma fórmula que associa a geometria de uma lente, seu índice de refração, com a principal propriedade de uma lente, que é a chamada distância focal, que por definição é onde se encontram os raios ao termos a incidência sobre a lente de um feixe de raios paralelos. Aquilo que eu mostrei tudo é álgebra, você não precisa nem sequer desenhar nada. Mas afinal nós estamos lidando com a ótica geométrica e tudo é ângulo, tudo é característica de mudanças de ângulo. Então há, na verdade, assim como nós fizemos para os espelhos esféricos, nós fizemos também lá uma forma algébrica de calcular e uma forma geométrica. Agora eu vou falar para vocês como que é a forma geométrica de você desenhar a imagem dos objetos a partir dos conhecimentos da refração. Bom, então é isso aqui. É o procedimento geométrico para a formação das imagens nas lentes esféricas. Bom, primeiro, para começar isso aqui, nós temos que lembrar lá, né, a refração, lembrar que, por exemplo, o objeto é o ponto de onde emerge, de onde saem os raios de luz, tá certo? Então não podemos esquecer isso aí. E às vezes você tem um objeto que tem um certo tamanho, e sai raio de luz e tudo quanto é lugar dele, tá certo? Para formar a imagem, você tem que levar isso em conta. Claro que tudo pode ser simplificado. Se você tem um objeto, pegando dois pontos, você localiza onde está a imagem. Muito bem. Mas nós temos que saber isso aqui. Também temos que saber uma coisa importante, que aqui entra as características geométricas das regras de refração. Raios incidindo paralelo ao eixo principal emergem passando pelo foco. Afinal, essa é a definição de foco, foi assim que eu construí uma lente esférica para vocês. Então isso aqui é uma característica que eu não posso jogar fora. Toda vez que um raio incide paralelo ao eixo, o eixo principal é aquele eixo no meio da lente, né? Onde você senta todo mundo em cima dele. O objeto, vai ver a imagem, tudo isso. Tem que ter um eixo de referência. Uma lente tem um único eixo? Não. Nós trabalhamos com o principal. Mas você pode ter eixos como quiser e a refração me permite lidar com todas essas situações. Então, raios incidindo paralelo ao eixo principal emergem passando pelo foco, como nós vimos. Foi assim que construiu. Raios incidindo passando pelo foco, lembre-se da minha primeira aula de ótica. Há uma reversibilidade no sistema ótico. Se você reverter, tudo acontece igual. Se um raio incide aqui e sai aqui, se ele incidir aqui e sai aqui. Igualzinho. Então o princípio de reversibilidade me garante que raios incidindo passando pelo foco tem que emergir paralelo ao eixo principal. E raios incidindo passando pelo centro óptico ou vértice, ponto principal lá, o ponto da lente, que é o ponto de conexão do eixo principal com o centro da lente, eles emergem na mesma direção. Claro, porque isso aí tem a ver com a incidência normal se eu voltar e fazer uma análise da refração. Tá certo? Esses serão aqueles raios que vão passar praticamente incidindo radialmente na lente. Muito bem, com esses princípios, eu num princípio ir lá e fazer a álgebra para determinar as imagens. Vamos fazer um exemplo. Tá certo? Eu vou pegar aqui uma lente, portanto uma lente convergente, ela tem um foco, o foco está do lado de cá, né? Porque se ela fosse divergente, desculpe, essa lente é divergente, se fosse uma lente convergente o foco seria positivo, estaria do lado de lá. E eu botei um objeto aqui, ó. Aliás, a gente gosta em ótica de representar objeto por flechinha. Por quê? Porque qualquer coisa pode ser um objeto, mas normalmente nós queremos dar uma direção, né? Uma pessoa de pé ou de ponta cabeça não é igual. E a imagem às vezes inverte. Então a gente coloca uma flechinha para indicar sentido, tamanho, né? Físico adora usar flechinha quando precisa dizer para onde e quanto. Então aqui está um objeto. E aí então, desse objeto, vai sair raios. Vamos pegar raio. Sai um raio dele, paralelo ao eixo principal. Por onde que ele vai emergir? Passando pelo foco. Mas ele tem que passar pela lente. Então ele vai passar pela lente, mas a prolongação do raio vai passar pelo foco. Muito bem. Aí eu falei para vocês que um passando pelo vértice volta sobre si mesmo. Então ele vai embora. Tá certo? E eu poderia pegar um passando pelo foco e emerge. Aonde está o encontro desses feixes, desses raios, desculpa, vai ser a imagem. Portanto, a imagem está aqui. Se você pegar dois raios que saem desse ponto, aonde eles se encontrarem, é onde vai estar a imagem do sistema. Então essa é uma imagem virtual, porque está do lado de cá, e na mesma direção, então a gente chama de direita. Às vezes se chama também de direta. Não é a mesma coisa. É quando não é invertida. Tá certo? Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo agora. Vou pegar uma lente convergente. O foco está do outro lado. E eu pego um objeto que está aqui. Aqui eu só representei a distância focal, mas na verdade um raio que passa paralelo ao eixo principal emerge passando pelo foco. E um raio que passa pelo centro óptico ou vértice sai na mesma direção. Portanto, a imagem está do outro lado. Se você pegar um objeto e colocar aqui, a imagem dele está invertida e do outro lado. Então é assim que geometricamente você faz. Vamos pegar agora um objeto que está aqui numa lente convergente. Então, novamente, usando aqueles três princípios, um raio que sai paralelo passa pelo foco, um raio que passa por aqui sai emergente. Então, onde que esses caras vão se encontrar? Aqui em cima. É uma imagem virtual e muito maior. Apesar de ser direta ou direita, ela é virtual. Está lá atrás. Você vê que as lentes vão formar a imagem em diversos lugares. E dependendo aonde eu quero formar a imagem, se eu tenho uma câmera que está filmando, eu quero que a imagem se forme lá onde está a CCD. Então, eu tenho que combinar tudo isso para que isso aconteça. O objeto está aqui, a CCD está lá. É assim que a gente vai desenhando os instrumentos óticos. Muito bem. Eu posso pegar um outro exemplo. Você pega aqui, está aqui. Ou eu posso... Ah! Esse exemplo é interessante porque eu tenho um tamanho objeto, uma distância objeto, tenho uma distância imagem, e você vê que houve uma ampliação. Essa ampliação da imagem, que chama-se aumento, pode ser... Esse aumento pode ser positivo ou negativo, se ela é direta ou inversa, e pode ser maior que 1 ou menor que 1, se houve ampliação ou redução de tamanho. Normalmente, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho objeto é o que nós chamamos de aumento. E, fazendo toda a álgebra aqui, a gente consegue mostrar que essa ampliação, ela é exatamente menos a razão do tamanho imagem dividido, da posição imagem dividido pela posição objeto. Então, P' dividido por P é a chamada ampliação ou aumento do sistema. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um objeto real. Vou pegar uma lente. Aqui você está vendo uma lente divergente. Eu vou pegar um objeto de tamanho 10 centímetros. E vou colocar a uma posição de 30 centímetros de uma lente de foco menos 5 centímetros. Ela é divergente, então o foco está aqui, do lado de cá. E, normalmente, nós damos o sinal negativo para representar que ele está do lado virtual, está do lado de incidência. geometricamente, agora eu vou aplicar os dois métodos para você ver. Vou aplicar o método geométrico e o método algébrico, está certo? Para ver se coincide. Muito bem. Geometricamente, um raio que sai paralelo, ele tem que emergir passando pelo foco. Então, ele emergiu aqui. Um raio que passa ali pelo centro, sai sobre ele mesmo, o encontro deles ou o prolongamento me dá a posição da imagem, que como você pode ver, é uma imagem virtual, direta e reduzida. Vamos ver o que a álgebra diz. Então, essa é a imagem direita ou direta, virtual e reduzida. Se a gente for fazer algebricamente, a gente pega um sobre o foco, é um sobre P mais um sobre P' para calcular que P' é negativo, portanto, ela é virtual. E essa distância que ele está lá, 30 dividido por 7, como você sabe, dá 4 e alguma coisinha, 4,3 quase, está certo? E o sinal negativo para indicar que ela é virtual. agora eu posso calcular o aumento dividindo essas distâncias e dá um sétimo, menor que 1, que mostra que houve uma redução considerável da imagem. Então, essa é uma situação onde a imagem é menor e virtual. Está certo? E eu posso, então, com isso, sabendo o tamanho do objeto, calcular o tamanho que vai ser a imagem. É importante saber calcular o aumento? Claro, porque se eu for desenhar uma lente que eu tenho que pegar um objeto do meu tamanho e colocar dentro de uma CCD que tem 1 polegada ou 2,5 cm, eu tenho que pegar esse objeto e reduzir a 2,5 cm para que ele caiba exatamente na CCD da câmera e, portanto, a imagem consiga entrar lá dentro, dentro do campo de sensibilidade da câmera. Muito bem. Vamos pegar outro exemplo para você sentir como que é a coisa? Vamos pegar um objeto que está a 30 cm de uma lente convergente de foco 25 cm e a gente quer saber onde deve-se pôr um anteparo para ver a imagem projetada nitidamente. Porque o ponto onde forma a imagem é onde ela é nítida. Por isso que quando você tem uma câmera, você mexe a lente, ela borra a imagem porque a imagem ou está muito antes ou muito depois. Ela é nítida quando ela forma exatamente no ponto de registro. No caso de uma câmera fotográfica, uma CCD. Ou no caso de pôr um anteparo, é um papel onde você vai projetar a imagem para poder observar. Muito bem. Então vamos fazer geometricamente primeiro. Está aqui a lente, está aqui o foco. Lembre-se, ela é uma lente convergente. e nós vamos pegar e usar aí a geometria dos raios, está certo? Para ver que a imagem vai formar invertida e real. Vai formar aqui a imagem. Mas ela é real. Se eu botar um pedaço de papel aqui, eu vou ver exatamente a imagem daquele objeto. Está certo? Então está ali a imagem. E pela nossa construção geométrica, claro que eu procurei manter em escala, ela vai ser ampliada. Está certo? Então vamos ver o que a álgebra diz com as nossas equações. Então um sobre o foco é um sobre a distância objeto mais um sobre a distância imagem. E basta colocar aqui os dados para ver que ela vai se formar a 250 centímetros. Está certo? Mas vai estar invertida. E a ampliação, está certo? É menos a distância imagem da objeto. Obviamente você vê que isso aqui dá praticamente 8, alguma coisa de ampliação como a geometria estava indicando para a gente. Aliás, o procedimento geométrico ele é muito quantitativo. Se você fizer tudo em escala com régua e tal, tudo que você obtém é tamanhos que são totalmente de acordo com as relações algébricas. Muito bem. E é negativo porque inverteu. Não é uma imagem direta, né? Então, aliás, muitas das câmaras funcionam com a imagem invertida. Todo mundo sabe disso. Às vezes a câmera fotográfica inverte. E uma hora de revelar você inverte o contrário ou mesmo se for uma CCD a eletrônica mesmo leva e faz a inversão. Mas ela pode ser... Esse caso aqui seria legal para eu ampliar um objeto. Se eu quero ver um mosquito é melhor eu fazer uma lente de aumento. Essa é uma lente de aumento. Está certo? Que aumentou o tamanho. Embora inverteu, mas ela aumentou. Se eu for lá e olhar eu vou ver a asa oito vezes maior. Que é o que eu quero para ver alguns detalhes. Bom, algumas informações extras sobre as lentes que são importantes. 1 sobre F é o que nós chamamos de divergência de uma lente. E por que que eu estou colocando isso? Porque quando você vai no oculista ele te dá a receita do seu olho e nós lá no último bloco do curso vamos aprender sobre o olho que é uma lente ela é uma uma composição ele é uma o olho é uma lente que pega objetos e coloca lá na retina que é o detetor e ele tem que pegar objetos grandes e colocar lá na retina que é pequenininha exatamente como a gente estava falando mas às vezes o seu olho deforma ele tem defeitos e aí o médico tem que adicionar uma lente para corrigir o defeito. Está certo? E aí ele vai lá e ele não expressa o foco da lente ele diz dioptrias na receita e dioptrias nada mais é do que o inverso do foco expresso em metros então quando tem tantas dioptrias e aí vem o sinal para saber se a lente é convergente ou divergente dependendo do tipo de doença e do tipo de ajuste que o seu olho precisa então isso aqui é uma coisa interessante saber porque não uma pessoa já veio me perguntar mas o que é essa dioptria da minha receita é isso aqui uma segunda coisa que nós quando a dioptria é positiva a lente é convergente quando a dioptria é negativa a lente é divergente o oculista o oftalmologista ele tem que trabalhar com lentes divergentes e convergentes porque às vezes o olho forma a imagem antes portanto ele está convergindo muito ele tem que divergir um pouco então ele bota uma lente divergente na frente do seu olho ou às vezes o seu olho perdeu o poder de convergir a imagem está formando muito lá atrás então ele tem que adicionar uma lente convergente e aí essas coisas tem nomes mas eu não quero já trazer o doce fora da lata então vou deixar para quando a gente discutir o olho humano que é uma parte da ótica sensacional e da qual a gente vai aprender muita coisa muito bem existem outras lentes a gente às vezes fica falando só de lente cujas superfícies são ambas convexas ou ambas mas na verdade existem muitas composições às vezes para compensar defeitos visuais ou para desenhar um equipamento que seja interessante e que faça aquilo que é necessário fazer formar a imagem no lugar certo com o tamanho certo com a direção certa você tem que compor vários tipos de lente normalmente quando eu tenho superfícies côncava convexa nós chamamos de lente de menisco convergente normalmente quando eu tenho uma lente que tem uma superfície côncava e uma convexa como essa aqui a gente fala que nós temos uma lente de menisco convergente e quando eu tenho uma lente que tem uma superfície convexa e uma côncava esse desenho não está bem representativo nós chamamos de menisco divergente teria que ser o oposto aqui mas isso aqui a gente pode imaginar porque afinal ótica só tem sentido conectada com a imaginação bom deixa eu dar alguns exemplos por exemplo de uma lente biconvexa com um objeto no infinito tem objetos tão longe que pode falar que está no infinito os planetas as galáxias às vezes eles falam que está no infinito o objeto o objeto que está no infinito manda um feixe de raios paralelos está tão longe que os feixes não tem tempo de convergir ou divergir eles vem todo mundo junto e aí eu pego e faço a imagem no foco então quando a gente tem um objeto lá no infinito quando se diz o objeto está no infinito você sabe que todos os raios que vem dele vem paralelo e portanto se você botar uma lente aqui biconvexa eles focam no foco essa é a definição do foco quando você tem um objeto real entre o infinito e o plano focal plano focal é a distância focal do lado do objeto isso aqui é o plano focal que chama está certo tem aqui tem aqui quando eu ponho um objeto aqui eu estou dando agora para vocês geometricamente as diferentes posições que você pode ter objeto e quais são as características da imagem se o objeto é real estava no infinito a imagem está no foco se o objeto é real está entre o infinito e o plano focal defini para vocês o plano focal fazendo a geometria a imagem é invertida e real e está além do plano focal real se você tem um objeto no foco bom é o oposto né a imagem dele se forma no infinito então não procure botar um objeto no foco de uma lente que ele vai estar no infinito a imagem você vai andar muito para ver se o objeto é real e está entre o plano focal e o centro óptico então está aqui o verdinho é interessante porque agora a construção mostra que a imagem será virtual e direita ou direta está certo e normalmente amplificada bom essas coisas todas resumem um pouquinho o poder que a gente tem de manipular a imagem utilizando essas lentes esféricas na verdade usando a parte algébrica e a parte geométrica o que as pessoas fazem é ver como eles podem compor isso para chegar ao resultado que quer ou corrigir uma imagem ou produzir uma imagem no ponto correto ou ver um objeto que está muito distante e o que é interessante é que às vezes a imagem de uma lente funciona como objeto para outra lente e aí começa a associação de lentes e dá origem a instrumentos fantásticos a maioria dos instrumentos eles não tem uma única lente uma única lente é uma lupa normalmente as lentes são compostas formando conjuntos de lentes essas são as grandes os grandes componentes ópticos que permitem uma evolução e um uso das lentes que é fantástico desde se ver objetos infinitesimais até você buscar um objeto nas mais distantes profundezas do universo tudo isso utilizando a refração bom na próxima aula nós vamos trabalhar algumas demonstrações utilizando lentes esféricas até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto